E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Me chamo Marcelo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí da minha experiência com a minha esposa utilizando o ponto G para menopausa, falta de libido e outros fatores que causam após os 40 anos da mulher. Eu estou gravando esse vídeo porque minha mulher é muito tímida, ela não grava vídeo, eu pedi para ela, mas ela não quis gravar. Ela é muito envergonhada, então eu decidi gravar para ajudar outras pessoas que também estão passando por problemas de menopausa, problemas de mulher, falta de libido, às vezes é problema hormonal, às vezes emocional. Então assim, eu vou contar a minha experiência. Eu comprei para ela 5 fresquinhos do ponto G Gotas, para quem não sabe é um fresquinho ali. Você bota embaixo da língua, cada frasquinho dura mais ou menos um mês ali de uso, tá? O médico recomendou que a gente comprasse lá 5 meses de tratamento. Então a gente comprou 5 frascos, tá? Que é o recomendado médico. Porque ele falou, ó, se for hormonal você vai sentir após ali mais ou menos o segundo mês, para o terceiro mês de uso, vai sentir uma melhor. Primeiro mês aí no corpo está se adaptando, não vai sentir tanta diferença. E foi exatamente como o médico falou ali. Ele falou assim, ó, o médico só deu um alerta, falou, ó, só compra no site oficial lá do ponto G, porque ele não é vendido em farmácia, ele não é vendido em Shopee, Americanas, Mercado Livre. Até se vocês virem Mercado Livre, esses lugares, a Americana, Shopee, não compra porque é falsificado, né? Devido ao grande sucesso aí do medicamento, eles acabaram falsificando, infelizmente. Então, não comprem, né, no site falsificado. E aí ele falou pra gente, passou o site oficial. Até pra te ajudar, eu vou deixar o site que eu comprei, tá? Pra minha esposa, o site que eu comprei vai estar aqui embaixo, abaixo do vídeo, aqui na descrição desse vídeo, o site que eu comprei pra ela. Chegou com mais ou menos ali, pessoal, uns 10 dias, eu sou do interior de São Paulo. Mas eu vi que eles enviam pra todo o Brasil também. Você que é do norte, do sul, não sei, do sudeste, onde é que você está nesse momento assistindo esse vídeo. Mas eles enviam pra todo o Brasil, e o prazo é mais ou menos ali uns 10 a 15 dias. Então, eu achei bem legal, bem rápido. Eu já comprei outros produtos, outras coisas, a internet demorou 15, 20, 30 dias pra chegar. Chegou 10 dias, chegou num prazo bem legal, gostei. E aí, realmente foi como o médico falou. No primeiro mês, a gente não notou muita diferença nela ali. Ela estava com aqueles calorões da menopausa, aquela coisa, aquele mal-estar que ela tinha no frio que estava fazendo aqui esses dias em São Paulo. E ela realmente, com a janela aberta, sabe, foi dormindo sem se cobrir, né, sem se tampar ali com o cobertor. Eu falei, caramba, é o calorão mesmo da menopausa. E falta de libido, né, pessoal? Falta de libido. Isso é uma coisa ruim porque acaba, né, atrapalhando o casamento ali, o casal, o relacionamento, a intimidade. Então, eu decidi procurar um médico sem ela saber, né, porque ela não queria ir no médico. Ela falou que estava tudo normal, mas não estava. Então, assim, é uma coisa até pra você que é homem e casado, é uma coisa interessante você fazer. Porque se você esperar, às vezes, ela tomar uma atitude, às vezes, ela não toma. Isso vai, cada vez, agregando mais, agravando mais um problema, né, vai virando uma bola de neve. Seu casamento, quando vê, você tá, a mulher já tá insuportável, o casamento tá insuportável, acaba separando. Então, é melhor evitar esse tipo de coisa, né? Melhor a gente procurar um tratamento. Bom, o segundo mês de uso, pessoal, ela começou a sentir bastante libido, bastante melhorou muito. Começou a me procurar, voltou ao normal ali, voltou ao que a gente tinha relação, né, antes desse problema de menopausa aí que ela tinha. Cara, voltou tudo ao normal. A gente tá agora ali tendo mais ou menos umas duas, três relações na semana, né? A gente tava ali, ficava, bem dizer, um mês, né, tem relação male-male quando tinha. Tava uma coisa, assim, tava muito difícil. Tava ruim o negócio. Então, assim, agora já tá umas duas, três semanas. Então, cara, eu tô muito satisfeito com esse medicamento aí, o ponto G. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo aí pra ajudar outras pessoas. Que eu tinha procurado na internet, né, algum vídeo, algum depoimento, alguma coisa. E não tinha achado nada falando desse produto aí. Então, decidi fazer esse vídeo aí pra ajudar outras pessoas também, que assim como eu, tava em dúvida, né? Pô, compra ou não compra esse medicamento? Vou gastar dinheiro com o negócio que não funciona? Será que vale a pena? Então, esse vídeo é pra você que, assim como eu, estava em dúvida também se o ponto G funcionava, né? Então, ele realmente funciona desde que você faça ali como o médico recomenda ali, de três a cinco meses, que é o ideal de tratamento. Pra ter melhores resultados, né? A gente já tá no terceiro mês de tratamento. Cara, nossa vida sexual já voltou ao normal, tá 100% ativa, tá? Olha, a gente tá fazendo aí hoje, agora, essas semanas, a gente fez até quatro vezes a semana. Então, melhorou demais a conta, né? Espero que volte a ser todo dia, como era, né? Mas é isso, pessoal. O relacionamento depende, né, de nós, né? Então, depende de você, primeiramente, tomar atitude também. E é isso, você mulher também aí que tá na dúvida, se o ponto G funcionava, pode comprar tranquilamente que ele vai funcionar pra você também. Se assim como funcionou pra minha esposa, pode funcionar com você também. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos vídeos que eu respondo o mais rápido possível. E eu vi também que ele tem o registro não visa, tá? Ele é registrado não visa, então ele não tem efeito colateral nenhum, né? Ele não tem efeito colateral nenhum, ele é o suplemento alimentar sem restrições. Você não precisa de receita média pra comprar, compra direto no site. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado aí com você, tá bom? Fico por aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.